O cliente entra e tome o café, que tem uma margem maravilhosa. E compre outras coisas, faça um lanche lá dentro. A mesma coisa, quase todo mundo aqui usa impressora HP, não usa? Quanto está custando uma impressora HP e quanto custa o cartucho? Vocês acham que a HP ganha dinheiro com impressora? Há muitos anos que ela não ganha dinheiro com as suas impressoras. Ela ganha dinheiro nos cartuchos. Então, essa questão do mix de vendas é fundamental. Bom, para evitar as nossas crises, nós temos que evitar os nossos conflitos de comunicação. O desentendimento é de duas pessoas sob interesse comum. Ele surge na dificuldade de lidar com as diferenças associadas a um sentimento de impossibilidade de coexistência de interesse. A gente precisa compreender para transformar em oportunidade. Ou seja, a nossa mensagem aqui hoje é a questão do nosso nível de compreensão em relação às nossas oportunidades, tentando evitar os nossos conflitos. Nós precisamos desenvolver e retomar diálogo, fazer ajustes necessários, nós precisamos buscar soluções, compreensão da realidade, nós temos que amadurecer e fortalecer os nossos laços, porque ninguém joga sozinho. Ninguém joga sozinho. Aliás, brincadeira, uma das últimas que eu recebi, gente, nós temos que correr atrás e trabalhar muito, porque a única pessoa que ganha dinheiro deitado é o Neymar. Me mandaram essa no outro dia. O que ganha dinheiro deitado é o Neymar. O Neymar está sofrendo. Então, a gente precisa entender qual é o problema que eu estou...